Sérgio Rocha Blues, estou aqui acompanhado de Luiz Fernando Cumprido, na guitarra. É uma honra ter a vida guitarista da cantora Fernanda Abreu, e entre outros, Ed Mota também, Silvio Leal, que acompanhava Zé da Raita, e Pedro Pérez, que trabalha com Guto Goff, baterista do Barão Vermelho, eu trabalho solo dele, Pedro Pérez, que é capaz. Essa primeira música é de um CD que eu vou lançar ano que vem, do meu próximo CD, chamado Naquele Bar, e eu vou tocar agora mais uma desse novo CD, que é uma regravação de uma banda que eu tinha, Blues Power, e eu fiz esse novo arranjo para essa música. Chama-se Tudo Pode Dar Certo. Chama-se Tudo Pode Dar Certo. Chama-se Tudo Pode Dar Certo. E o mais de tudo é que eu não me lembro Se deseja que eu falo mais, eu já te vi É que eu não sei de ter essa cor até Na mão de um lado não, a liberdade de estiver Se um dia eu te encontrar Me pôrem prazer Estia vai chegar 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 De dia a falar, de dia a falar, de dia a falar Obrigado!